O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. A osteoporose é um problema silencioso e assintomático. Ela ocorre quando há um enfraquecimento progressivo da massa óssea. Segundo a extreendocrinologista, o principal objetivo da prevenção e tratamento é evitar as temidas fraturas. A osteoporose significa a redução da densidade dos ossos. Os ossos ficam enfraquecidos, então eles perdem aquela estrutura, a arquitetura do osso e ficam fracos, mais frágeis e tendem a quebrar com mais facilidade. Essa doença não tem sintomas, por isso ela tem que ser prevenida e cuidada antes e detectada precocemente. Segundo o Ministério da Saúde, são registrados anualmente mais de 2 milhões de casos de fraturas devido à osteoporose. Desse total, cerca de 200 mil pessoas morrem em decorrência das lesões. O que mais preocupa a gente é isso, é porque a pessoa não sabe que tem, aí ela cai e quebra o osso. Por ela ficar imobilizada, ela vai adquirir doenças da imobilização. Algumas delas são as doenças infecciosas, principalmente a pneumonia. Então a pessoa fica imobilizada, tem a pneumonia e isso aumenta muito a mortalidade no primeiro ano. Os grupos que apresentam o maior risco de desenvolver a osteoporose são mulheres, idosos, pacientes que ficarem muito tempo imobilizados e pessoas que já possuem um histórico de fraturas. É importante, assim, para os idosos, eu acho que tem que ficar esse recado, que eles tirem tapetes que não são antiaderentes do chão, que liguem uma luz pequena para levantar à noite, que tem uma luz de cabeceira acesa e que não levante rápido, porque às vezes a pessoa levanta rápido, fica tonta de madrugada e cai. E aí essa queda é que leva a fratura. Às vezes a pessoa está tratando a osteoporose, mas o que faz fraturar é a queda, né? Então que evite. Márcia nunca havia fraturado nenhum osso, mas com 38 anos foi diagnosticada com osteoporose grau 5 na coluna. No caso dela, a causa foi a doença celíaca, que baixou os níveis de cálcio em seu organismo. A descoberta veio após a gravidez do filho Antônio. O glúten, quando uma pessoa é intolerante, ele destrói o teu intestino, que é o que faz a absorção das vitaminas e dos nutrientes, sais minerais e tudo mais. No meu caso, afetou a absorção de cálcio, de ferro, vitamina D, e isso que prejudicou o meu sistema ósseo em geral. Após a minha segunda gravidez, o meu filho estava com 47 dias, eu fiz três fraturas espontâneas na coluna. Então, assim, a osteoporose causada por doença celíaca é até uma coisa comum, né? O problema, no meu caso, foi que ela fez fratura patológica. Um projeto de lei de autoria do deputado Wagner Ramos visa alertar para esse quadro. Ele institui o dia 20 de outubro como dia estadual de prevenção e controle da doença. Nós propomos esse projeto com o objetivo de fazer com que as organizações públicas e privadas relembrem esta data com mais ênfase no sentido do trabalho da prevenção da doença da osteoporose. Até porque é uma doença como a gente assemelha a diabetes. Ela é calada, é uma doença sem tanto alarde, né? É, mas realmente muito prejudicial à saúde do ser humano. Então, no mundo já foi estipulada essa data do dia 20 de outubro como uma data mundial de combate. E nós fizemos o projeto de lei para estadualizá-la justamente para fazer com que se esse mês seja relembrado também como uma data de trabalho de prevenção da osteoporose. Esse projeto de lei é muito importante porque vai chamar atenção, vai dar um alerta à população sobre os cuidados com os ossos e como prevenir a osteoporose.